Olá! Nesta aula, vamos resolver um problema que relaciona reações estequiométricas à lei dos gases. No enunciado do nosso problema, somos informados que o óxido de prata se decompõe de acordo com a seguinte equação. Portanto, cada 2 mols de óxido de prata se decompõe em 4 mols de prata e 1 mol de oxigênio molecular. A pergunta é, quantos gramas de óxido de prata são necessários para produzir 1,5 litros de oxigênio gasoso a 1,22 atmosferas e 30 graus Celsius? Vamos começar? Você poderia pensar da seguinte forma, se eu sei quantos mols de oxigênio que preciso produzir, então preciso de 2 vezes mais mols de óxido de prata, porque a proporção de mols de óxido de prata para o oxigênio molecular é de 2 para 1. Mas não é dito quantos mols de oxigênio molecular estamos produzindo, mas nos dão volume, pressão e temperatura. Mas uma pequena dica é a lei dos gases que nos diz que PV é igual a nRT. E se resolvermos o valor de n, lembre-se de que n é apenas o número de mols. E, posteriormente, dividirmos os dois lados por RT, vamos obter que PV sobre RT é igual a n. E parece que o problema nos deu tudo isso, a pressão está bem aqui, o volume está bem aqui, e a constante de gás ideal nós podemos verificar. E, então, a temperatura nós só precisamos converter para Kelvin. E eu já vou adiantar para você algumas das constantes e as conversões. O número de mols de oxigênio será igual à pressão do nosso oxigênio. Então, 1,22 atmosferas vezes o volume de oxigênio, vezes 1,5 litros, dividido pela constante geral dos gases. E as unidades têm que estar corretas. Aqui vamos lidar com atmosferas, litros e Kelvin. Então, se estamos lidando com atmosferas, litros e Kelvin, usaremos esta constante dos gases bem aqui. Então, dividido por 0,08206. Litros, atmosferas, divididos por mols e também divididos por Kelvin. Portanto, esta é a nossa constante dos gases. E vamos multiplicar isso pela temperatura em Kelvin. O problema também nos deu a temperatura em Celsius. Para convertermos a Kelvin, nós vamos apenas adicionar 273 a isso. Então, isso vai ser vezes 303 Kelvin. E vamos garantir que as unidades funcionem. Isso cancela com isso, isso cancela com aquilo, isso cancela com aquilo. E se tivermos uma divisão por mols no denominador, então, eventualmente, teremos mols no numerador. Isso será aproximadamente igual a 1,22 vezes 1,5 dividido por 0,08206. E também vamos dividir tudo isso por 303. E é igual a isso. Vamos ver quantos algarismos significativos. Temos 3, temos muito mais do que 3 bem aqui. E então, temos 3 bem aqui. Vou arredondar para 3 algarismos significativos. Portanto, 0,0736 mol de oxigênio molecular. O quanto precisamos produzir para obter esse volume nessa pressão e nessa temperatura? E vamos precisar de 2 vezes esse número de mols de óxido de prata. Porque observe que, para cada mol de oxigênio molecular, precisamos de 2 vezes mais mols de óxido de prata. Por isso, vamos multiplicar por 2. E, mais uma vez, 3 algarismos significativos. 0,147. São aproximadamente 0,147 mols de óxido de prata que precisamos produzir. Mas o problema não nos pergunta quantos mols de óxido de prata são necessários. Ele nos pergunta quantos gramas são necessários. Então, só temos que multiplicar isso pela massa molar. Vamos primeiro descobrir a massa molar do óxido de prata. Vou escrever bem aqui. A massa molar de óxido de prata vai ser qualquer que seja a massa molar de prata vezes 2 mais a massa molar de oxigênio. Vamos ver a tabela periódica. A massa molar de prata é 107,87. E do oxigênio, 16. 107,87 para cada prata mais 16 para o oxigênio. Temos, então, que 107,87 vezes 2 é igual a isso, mais 16. Temos o valor de 231,74. Vamos deixar o valor com duas casas decimais. Então, isso é 231,74 gramas por mol de óxido de prata. E assim, se pegarmos os mols de óxido de prata e multiplicarmos por 231,74 gramas por mol, os mols se cancelam e ficamos com os gramas, que é o que queremos. Então, vamos pegar isso e multiplicar por 0,147. O resultado é esse número. Nós vamos arredondar para uma casa decimal. E temos 34,1 gramas de óxido de prata são necessários para produzir essa quantidade de oxigênio. E assim, finalizamos a resolução do nosso problema. Até a próxima aula! Tchau! Tchau!